Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que com isso é tudo bem pessoal? Eu vou mostrar para vocês dois joguinhos americanos que eu fiz aqui, tá? Eu fiz com duas cores de linha, tá? Essa cor aqui marronzinho claro e esse cinza mais escuro. E aqui, ó, eu coloquei os nozinhos, tá? Esse jogo americano para colocar prato em cima, tá bom, pessoal? Ó, fiz dois, dois parzinhos. Fizei esse daqui e esse rosinho, ó. Esse rosinho eu pus um bordadinho aqui, ó, tudo de correntinha, tá? Eu fiz tudo de ponto baixo, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó, como ficou os pontos, tudo de ponto baixo. Fiz dois parzinhos, ó, tá? Que era encomenda, aí fiz dois parzinhos, um de cada, dois de cada cor. Dois de uma cor e dois de outra cor, né? E aí ficou assim, pessoal. Aí depois eu vou ensinar como que eu fiz, tá bom? Os pontos baixos aqui, se vocês quiserem aí o passo a passo, eu faço depois, pessoal. Eu não ensino muito passo a passo, pessoal, por causa que meu telefone tem a memória muito pouca, tá? Os vídeos ficam pulando e não consigo terminar os vídeos, tá bom? Quero falar para vocês sobre essas agulhas aqui, ó, que vem com cabinho de madeira. Aqui na minha cidade tá muito caro esses agulhas com cabinho de madeira. Tem de plástico, tomei, mas de plástico vai aí na estrada. Aí eu tinha agulha sem o cabinho de madeira, aí meu marido fez assim, ó, ele fez duas pedras pra mim. Olha aí como é que ficou legal. Nossa, bem, fica bem gostoso pra gente pegar. Aquelas que não tem cabinho de madeira, machuca muito meu dedo. E assim, ó, eu faço mais rápido os crochê contém esses cabinhos de madeira, né? Eu já consegui fazer com o caneta aqui, cabo de caneta, mas não dá certo. O que deu mais certo pra mim foi esses de cabinho de madeira. E é isso, pessoal. Se vocês gostou aqui do meu trabalho, vocês comentem aí, se inscrevam, tá bom? E até o próximo vídeo. Quem não é inscrito no meu canal, pessoal, se inscreva aí pra poder me ajudar no canal, tá bom? Dá um joinha aí e até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau.